Beija ou não beija Minha sereia Vê se me deixa Não pensa mais em você Beija ou não beija Minha sereia Me encanta e beija Não quero mais de você Já fiz o jantar, me preparei pra te ver Com rosa vermelha, chocolate e buquê Não sei se era ou não, subi na contramão Deixei meu coração e agora digo não Mais uma vez te vi passar por mim Não sei se era amor ou se era afim Tentei dizer um oi, se era amor, se foi Deixou em pedaço do que eu tinha pra você Sabor Querer Te dar O meu prazer Eu perco a hora, bato na porta, bebe não volte atrás Se pede comigo é perigo, depois não te quero mais Sabor Querer Te dar O meu prazer Eu perco a hora, bato na porta, bebe não volte atrás Se pede comigo é perigo, depois não te quero mais Barra, 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 barra Só vou querer te dar meu prazer Eu perco a hora, bato na porta, bebê não volte atrás Se pede comigo é um perigo, depois não te quero mais Só vou querer te dar meu prazer Eu perco a hora, bato na porta, bebê não volte atrás Se pede comigo é um perigo, depois não te quero mais Para, 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 para Para, 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 para Desde eu não beijar minha ceia Vê se me deixa Não pensa mais em você Beijo, não beija Minha ceia Me encanta e beija Não quero mais de você Beijo, não beija 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é eu e você aqui Ó Um diferente pro outro Seu nome Tá ok Tá ok Via Trindade Beija E talvez Take 2 Let's go Sumac Records Jovem 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 E aí